Ele que é do Rio Grande do Norte, é lá da cidade do Japir, da região do Ceridó e que hoje vem defendendo aí a bandeira do Parque Zezé Rocha. O cavalo Lion Steel, que conquistou vários títulos na cela do Vitor Duran, hoje continua a sua trajetória de títulos na cela do Tiago Japir. O cavalo Lion Steel, que conquistou vários títulos na cela do Vitor Duran, hoje continua a sua trajetória de títulos na cela do Vitor Duran. O cavalo Lion Steel, que conquistou vários títulos na cela do Vitor Duran. O cavalo Lion Steel, que conquistou vários títulos na cela do Vitor Duran. O cavalo Lion Steel, que conquistou vários títulos na história do Vitor Duran. O cavalo Lion Steel, que conquistou por uma vez viz. Vamos sair a vagra. Vamos sair a vagra. Valeu, boi. Valeu, boi. Edmil Sofilo vem agora para completar a rodada. Volta, Edmil Sofilo. Quatro se apresentaram, três fizeram, um perdeu. Edmil Sofilo vem agora para completar a rodada. E ainda estamos aguardando o julgamento do boi do negocio da rodada anterior da alternativa. E aí, Gordini Ferreira. É milagreira. Cabe o coração da mãe dela, viu? Você vai se capaz de novar, meu amor. A gente vai fazer aqui, só para fazer um concerto aqui, ainda pouco, eu falei que a TV Vaquejada se ia acompanhar tudo. Você que está em casa nos acompanhando, a Vaquejada no Parque Zezé Rocha. A TV Vaquejada não vai estar presente por motivos de força maior. Vai ter outra equipe que vai estar transmitindo lá. Vocês vão no site lá do Parque Zezé Rocha para acompanhar tudo, ok? Daqui a pouquinho eu informo a vocês onde é que a TV Vaquejada vai estar. Beleza? Brasil! TV Vaquejada. A imagem do nosso esporte. Edmil Sofilo quer volta agora, ele vem para a compra da rodada aqui, me disseram! Edmil Sofilo que se apresenta, ganha ele, autorizou, repartiu, repartiu, aí vem. Na volta do protetor vai com tudo pra fazer, valeu, segura Edmil Sofilo! Valeu, boinha, valeu! Guarda o resultado do boi do negocio aí de Pela TV, ok? Ok, beleza, 4x0, 1x0, 1x0 e aguardando o julgamento da rodada anterior ainda do boi que está em reforço do negocio. Representou o grande Romário Rocha, montou o Lion Steel, o cavalo que vem se destacando. Na cama, o grande Thiago Bojapim. Ele teve agora, estirado pelo negocio, fizeram bonito e conquista aqui o título de campeão. E vem pra receber o troféu. Vem da pista nesse momento pra receber o troféu, Thiago do Japi. E o negocio? Alô, Foguim, cadê o Romário Foguim? Fica pra cá, Romário. Parque do Brasil. Vai lá embaixo, estio. Vem vocês vermelha. O Brasil,ارge docamera da pista. Brasil! Ele que é do Rio Grande do Norte, é lá da cidade do Japir, da região do Ceridó e que hoje vem defendendo aí a bandeira do Parque Zezé Rocha. O cavalo lá em Estil, que conquistou vários títulos na cela do Vitor Duran, hoje continua a sua trajetória de títulos na cela do Tiago Japir. E que foi esteirado aí por essa fera, Nego Edson. Parabéns, Tiago Japir. Parabéns, Nego Edson. Queria que você falasse, tem duas coisas aí que o público quer ver você falar, pessoal que está em casa. Primeiro, você falar desse cavalo, dessa máquina que você teve a oportunidade de estar montando aí, de vir conquistando esses títulos e aproveitar para convidar para a vaquejada do Parque Zezé Rocha. Parabéns, Tiago. Obrigado, prefeito, pelas palavras. Prefeito, o que eu tenho que falar desse cavalo, eu não tenho nenhuma palavra para falar desse cavalo. Um cavalo fácil, tudo nele é fácil. Um cavalo que o Romário Rocha me contratou para correr para ele. E um dia lá, eu comentei nesse cavalo, ele disse, se der certo, não é que compre o cavalo para você correr. E passamos uns 70 dias em comercialização com o Joab. Moeu, moeu. Mas graças a Deus, ele, Deus botou ele na minha montaria. E eu só tenho a agradecer. Romário Rocha, obrigado por tudo. E com cinco raquejadas nesse cavalo, só perdi para o Inelore, sem bater a senha. Graças a Deus, já me deu em primeiro lugar. E eu só tenho a agradecer, prefeito. A palavra é gratidão. Eu não aceitei o Rocha aí, uma enrodada aí atrás. Muitos falaram que foi por causa do dinheiro. Não foi por causa do dinheiro. Que nesse primeiro lugar eu vou tirar mil reais do meu prêmio. Para doar para a menininha lá de Garanhão, amiga de Crescinho. E para a mãe de Dadinho. Quando for para a secretaria, já vai ser tirado mil reais do meu prêmio. Tenho certeza que o Romário Rocha me apoia. E agradecer a Nego S, que convidei ele para ter esteira para mim. Ele sempre ao meu lado. Agradecer a todos do Aros R. Rocha lá. Do Aros R.R. que está em carro acha na torcida. Seu Dudu, que deixou a carralaria de Tinino, que nem ele disse. Alain, Maquerim, Foguinho que veste a rodada. E hoje, ninguém é melhor do que ninguém. Muitos acham que eu não sou humilde. Beleza. Ninguém é perfeito no mundo. Nem Jesus agradou todo mundo. E não é por causa que eu estou nesse carralo e correndo para o Romário Rocha. Porque eu não aceitei o Rocha. Não aceitei porque não deu. E quando dava para mim, eu aceito. Não deu. Eu não aceitei. Ficaram com a mim. Peço desculpa a todos. E a Maquerim está de parabéns pela grande vaquejada. E quero mandar um alô para toda a minha família que está em carro torcendo por mim. Meus amigos que ficam sempre me apoiando aí, mandando mensagem. E a minha esposa que está aqui desde a semana passada. E obrigado a todos. A Monalisa também que está ali no caminhão. Toda a vida que chega ela torcendo. E agradecer a todos. E eu vou deixar o convite aí a todos. Quando for quarta-feira, 10 horas da manhã, começa aí a raquejar do Parque Zezé Rocha, o Lagarto. Feito o convite a todos aí. E o portão está todos aberto lá. As portas estão todos abertas para vocês. E com fé em Deus, vai dar tudo certo. Obrigado. Até a próxima. Só para complementar suas palavras, Tiago. Essa questão do racha, mas isso é um direito que assiste a todos os vaqueiros que estão competindo. Ninguém é obrigado a rachar com ninguém. Cada vaqueiro tem o seu direito. Se achar por bem, racha. Se não, continua. E está aí. O bonito da festa é a gente chegar na final e ser campeão. Parabéns pelo seu trabalho, viu, Negueto? Muito importante aí. Ao lado do Tiago Japi. Parabéns.